Três pessoas foram presas com 129 barras de maconha e outros objetos relacionados ao tráfico de drogas no Vale do Aço. Segundo a Polícia Militar, a droga foi apreendida em uma casa na cidade de Patinga após denúncias anônimas. É isso tudo ali? Nossa, Deus, olha lá. O tenente Lindalmar Almeida participou da ocorrência. Põe aí pra contar aí, ô Bebiano, esse tantão de droga aí, por favor. Acordamos dois indivíduos que saíram dessa residência, não vindo Honda, HR-V de Probranca, sendo abordadas. Estavam consumindo drogas naquele momento. Aí constatamos que o veículo aparentava sinais de alteração, de possível clonagem. A gente disse, foram presos em flagrantes, esses dois autores. E ao retornarmos a essa residência, preparamos lá com um vasto material entorpecente, totalizando 129 barras de maconha. Outros tabletos que já estavam separando esses entorpecentes. Algumas, alguma parte desse mesmo material em posições menores. Essas três balinhas de precisão para fazer, pesar esse material, material para fazer embalagem, sacos. É onde essas drogas eram acondicionadas. Tem diversos outros. Sacolas, né? Especial onde estavam esses entorpecentes. E com isso, uma autora também foi presa neste imóvel. E conduzida também presa em flagrantes, publicado de drogas, juntamente com esses dois envolvidos. E além disso, uma descrédita também foi removida, além do veículo que fora apreendido decorrente da alteração.